O procurador Rodrigo Janot se aposenta do Ministério Público com uma trajetória marcada por controvérsias e polêmicas. Repórter Matheus Meirelles. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se aposentou do Ministério Público Federal. A ação voluntária foi oficializada nesta quinta-feira em portaria publicada no Diário Oficial. Janot ficou à frente da Procuradoria por dois mandatos, de setembro de 2013 a setembro de 2017, durante os governos dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. No período em que ele esteve no posto, foi instalada a força-tarefa da Operação Lava Jato, com a intensificação das delações premiadas. O ex-procurador também apresentou denúncias contra cinco ex-presidentes, José Sarney, Fernando Collor de Melo, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, e determinou a abertura de apurações contra ministros de governo e mais de 100 congressistas. Ao todo, foi responsável por 137 investigações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Aos 62 anos, ele dedicou 35 ao Ministério Público e estava de licença desde que deixou o comando da PGR. Em texto de despedida enviado aos colegas de Procuradoria, Janot destacou que fez tudo o que estava ao alcance para levar a Lava Jato adiante, mas admitiu que o Brasil está longe de superar o que chamou de dias turbulentos trazidos pela força-tarefa. Na véspera da oficialização da aposentadoria, o ex-procurador-geral publicou em rede social que teve o telefone celular clonado. O hacker invadiu os perfis no Twitter, no Telegram e no WhatsApp e teria tentado, sem sucesso, acessar a conta bancária dele. Agora, o ex-chefe da PGR irá atuar em um escritório de advocacia e prestará consultoria nas áreas de compliance e leniência. Rodrigo Janot se aposentou com salário integral. Em março, ele recebeu remuneração básica de R$ 38.800. R$ 800.